Aí meus amigos, isso aqui é um balde, acabamos de contar aqui, 23 codorna que saiu hoje aqui da nossa pequena granja, entendeu? Eu tenho uma granja de codorna aqui, hoje eu trabalho com as 5 mil codorna mais ou menos, né? E todo dia sai isso, hoje que não esquentou muito ontem, né? Então daí não morre muito, mas nos dias de calor chega a tirar 40, 50 codorna morta por dia, sabe? Entendeu? Daí a gente tira, hoje aqui saiu pouco, hoje saiu 23, só o rapaz acabou de contar aqui, né? Agora quando eu tinha mais, que era 12 mil codorna, né? Daí chegava a morrer por dia, chegava a morrer 80, 90 codorna porque o nosso clima aqui é muito quente Então eu sempre passo pro pessoal, né? Às vezes quem vai pensar em montar uma granja, né? Tudo tem as percas, né? Então tem que pensar não só no lucro, né? Tem que pensar nas percas que tem também, né? Porque todo animal que você vai mexer com ele Ele tem lucros e percas, né? E tem muita gente que pensa que é só montar uma granja e... Não, você vê, ele morre todo dia Todo dia morre animal Você vê que quem tem granja de galinha também sofre o mesmo problema, entendeu? E assim por diante, né? Eu tava só mostrando aí pra vocês verem que a minha granja é uma granja pequena Agora vocês imaginem Agora vocês imaginem se for numa granja maior, hein? Uma granja de codorna onde... Que a gente vê aí... O pessoal trabalha com 50, 60, 100 mil codorna, né? 200 mil Imaginem só quantas... Mortalidade não tem, né? Mas é isso aí, meus amigos Vou colocar esse vídeo aqui no canal do YouTube Mas quem gostou e quiser se inscrever no meu canal aí Eu fico muito agradecido, entendeu? Canalzinho pequeno aí Tá fazendo aí pra ver Como é que vai ser futuramente, né? Aqui eu tenho umas matrizes de codorna aqui Que é da Gold, né? Da codorna gigante, né? Tem umas 300 matrizes aqui, mais ou menos Que eu vendo o ovo engalado aqui pro pessoal da região, né? E aí de vez em quando eu coloco Nossa, codorna só branca aqui, ó Né? De vez em quando eu coloco umas codorna pra chocar E aí o macho eu abato E eu repasso com os restaurantes aí que eu tenho Que tem que o pessoal compra, né? Tem os clientes também que gostam De comer a codorninha frita, assada E aí a gente repassa o pessoal Mas é isso aí, meus amigos Forte abraço a todos aí Fiquem todos na paz e Se inscrevam no meu canal Me dão uma força aí, tá bom, meus amigos? Futuramente a gente vai fazendo novos vídeos aí Ok? Um abraço